LC Divulga Music E ele só tem carro chique, treina na Smart Fit Camisa da Uboz, ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisalho, profissão é empresário O homem tá estourado É o coroa boy, é o coroa boy Pra novinhas fica tudo louco e na cama destrói É o coroa boy, é o coroa boy Pra novinhas fica tudo louco e na cama destrói O coroa boy, é o coroa boy Diferente de tudo, diferente de todos Ponta pra cima que foguete não tem ré E nome de João Célio Produções, bruxo design Alô coxinha da amiga Nilce Bez, Natão C2 E ele só tem carro chique, treina na Smart Fit Camisa da Uboz, ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisalho, profissão é empresário O homem tá estourado É o coroa boy, é o coroa boy Que as novinhas fica tudo louco e na cama destrói É o coroa boy, é o coroa boy Que as novinhas fica tudo louco e na cama destrói É o coroa boy, é o coroa boy Que as novinhas fica tudo louco e na cama destrói É o coroa boy, é o coroa boy Que as novinhas fica tudo louco e na cama destrói É o coroa boy da rua É o coroa meio, é a novinhas É o coroaao retro, marido, geldão pro leino Carme da rua no mar e nem cês, é görão e tá dear Àslandês Players Bo2 NPC Oh, 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 oh.